Boa tarde senhores, hoje é 9 de 4 de 2021, esse é meu primeiro vídeo e eu estou fazendo um vídeo sobre esse motor da Yamaha, eu comprei, chegou ontem, foi aquela compra, venda direta para frotista, direto da fábrica, é um preço muito bom, comparado às outras lojas, ninguém tem como ter o preço melhor do que a própria fábrica, é uma Yamaha de 30 HP dos tempos, 2021, o intuito desse vídeo é ajudar alguém que precise, que esteja pensando em comprar um motor, um motor usado, que não compre, que tente de outra forma, comprar um novo, seja ele qual marca for, pode ser Yamaha, pode ser Mercury, Johnson, qualquer, desde que seja novo, eu comprei esse motor, pagou, paguei 50% de entrada e financei o restante. Eu vou deixar na descrição do vídeo o site da Yamaha Nautica, lá tem venda para frotista, mas pessoas físicas também podem comprar, não precisa ser só jurídica não, a pessoa física também pode comprar, fala com o vendedor, se estiver interessado, conversa com ele, é um processo longo, não é muito, não é muito rápido não, todo o processo demorou dois meses, entre papéis, xerox, pagamento e o envio do motor, vale a pena, vale muito a pena, o preço é muito bom, muito melhor do que isso, as autorizadas, que a gente está comprando da fábrica. Esse é o primeiro vídeo, e eu não posso tirar ele da caixa ainda, porque lá no contrato, quando a gente assina, tem dizendo que só quem pode abrir ele da caixa, tirar ele da caixa, é o funcionário da Yamaha, caso venha com algum defeito, com alguma avaria, o funcionário vai tomar as providências com a própria Yamaha. E aí eu estou, já comuniquei a autorizada da minha cidade, e eles já estão vindo, fazer a ativação do motor. E é isso, se esse vídeo servir para alguém, eu vou ficar muito feliz, que Siva, é o conselho que eu dou, Se tiverem interessado em comprar um motor, que não compre o usado, se esforçam um pouco mais e comprem o novo. Tchau, tchau. Vai ter outros vídeos.